Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa menos não, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês Todo mundo sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês Todo mundo sou Minas Gerais Por que vocês não sabem do lixo ocidental? Não precisam mais temer, não precisam da solidão Todo dia é dia de viver Por que você não verá meu lado ocidental? Não precisa menos não, não precisa da timidez Todo dia é dia de viver Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês Todo mundo sou Minas Gerais Eu sou da América do Sul Eu sei que vocês não vão saber Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês Todo mundo sou Minas Gerais Que bom! Que bom! Abertura